Muito bom dia, nós estamos no Jardim do Getsemane, onde Jesus vinha orar constantemente. Esse era um lugar íntimo de oração do Senhor Jesus. Ele saía de lá, da cidade velha de Jerusalém, está vendo o portal dourado? Está vendo que as portas estão fechadas ali, ao lado da cúpula dourada? Então Jesus vinha aqui, a pé, e muitas vezes pernoitava no Getsemane. Dormia aqui, a céu aberto. E ele gostava muito de orar aqui com seus discípulos. Era um esconderijo secreto. Todos os discípulos sabiam desse costume de Jesus. Por isso que Judas Iscariotes, naquela noite da traição, sabe onde encontrar Jesus. Ele sabe que Jesus está aqui. Por isso que Judas vai trazer os guardas para este lugar. E Jesus, sabendo que aquela era a noite decisiva, e que para isso ele tinha vindo ao mundo, ele vem orar ao Pai neste lugar. E ele diz para os discípulos, Pedro, Tiago e João, fiquem aí orando por mim, que eu vou um pouquinho mais adiante para orar. E Jesus começou a orar e ele disse, Pai, se possível, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu o beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí ele se levanta, vai olhar os discípulos para ver como é que eles estão orando, e os discípulos estão dormindo. Ele acorda os discípulos e diz, Orem comigo, você vê? A única vez que ele pede oração para alguém, o pessoal não ora, vai dormir. Ah, tá bom, Jesus, tá bom. Eu vou de novo orar. Jesus estava tão agoniado, ele falou, Minha alma está triste até a morte. Jesus entrou em depressão. Ele veio orar, se ajoelhou. Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu o beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí ele se levanta e volta para os discípulos para ver como eles estão orando, e os discípulos estavam carregados de sono, dormindo um em cima do outro. Aí Jesus acorda. Vocês não podem velar comigo nem uma hora? A carne é fraca. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Orem, vigiem. Aí Jesus vai orar pela terceira vez e diz as mesmas palavras. Para você entender a agonia que ele estava. Porque ele tinha a opção de descer pelo outro lado do Monte das Oliveiras e nunca ser preso. Ou ficar e esperar Judas Iscariotes, que Jesus sabia estar vindo aqui, com os guardas do templo, com os servos do templo. Aí Jesus, na terceira oração, ele coloca o rosto no chão e ele ora tão intensamente. Ele fala, sabe, com toda a fé que ele tinha, não é? Ele ora intensamente e diz, pai, tem outro jeito. Se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. E ele, orando tão intensamente, se romperam os vasos capilares e começou a escorrer sangue. E ele estava suando, era Páscoa. E ele, suando, aquele suor se misturou com as gotas de sangue que escorriam até o chão. E aí veio aqui um anjo do céu. Enviado por Deus. Para confortar Jesus. Confortar significa dar força. Encorajar. O anjo veio e o anjo disse, não tem outro jeito, não. Não tem outro jeito. Se o Senhor não se oferecer em sacrifício, não haverá salvação para a humanidade. Aí Jesus, sabendo, ele já sabia que não tinha outro jeito. Nem reencarnação, nem purgatório, nem religiosidade, nem caridade, não é? Jesus, ele se levanta da oração, a roupa dele está banhada de sangue. Ele passa a mão no rosto, tem sangue nas mãos. Jesus começou a derramar o seu sangue aqui. Não pense que foi só na cruz. Ele começou a derramar o seu sangue aqui. Este foi o primeiro lugar que Jesus começou a derramar o seu sangue. Jesus regou esse jardim, essas oliveiras com seu próprio sangue. E aí, chega Judas Iscariotes com os servos e guardas do templo, com tochas, varapaus. E eles vêm aqui para prender Jesus. E era de noite. Todos parecidos. Você já não viu aquela história que de noite todo gato é pardo? O Judas falou assim, aquele a quem eu beijar, é ele. Prendei-o. E Judas vai direto em Jesus, aqui. E dá um beijo no Senhor, um beijo de falsidade. E Jesus, mesmo sabendo que Judas era um traidor e falso, o chama de amigo. Amigo a que vieste? E Jesus, voluntariamente, resolve se entregar. E nessa hora, Pedro, que tinha uma única espada, ele pega aquela espada e diz aqui a palavra. Estou no livro de João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Diga, orelha direita. Orelha direita. E o nome do servo era Malco. E o nome do servo era Malco. Pedro reagiu, pegou aquela espada, e... Pegou o primeiro que estava perto. Era o Malco. Detalhe, servo do sumo sacerdote. A que ele era, vamos dizer, o assistente direto do sumo sacerdote. O que Malco desejava na sua vida? Ele desejava ser sacerdote. Porque ele era assistente do sacerdote mais poderoso de Israel, que era o Caifás. Ele era ajudante direto de Caifás. Ele queria ser consagrado a sacerdote. Ele queria poder ir no Santo dos Santos. Ele queria servir o pão, o pão que ficava no templo. Ele queria poder ter acesso aos lugares mais sagrados. Ele queria ministrar para o povo. O grande projeto de vida do Malco era um dia ser consagrado a sacerdote. E ele estava no grupo, veio junto com Judas. Caifás falou, vai junto lá. E o Malco veio. E quando Pedro lhe meteu a espada na orelha, a orelha dele, eu não sei se ficou pendurada ou se caiu no chão, eu sei que a orelha dele foi decepada. Cortou-lhe a orelha com a orelha direita. Agora você vai pegar o detalhe da palavra de Deus. Malco viu ali todos os seus planos, projetos e sonhos ruírem de uma única vez com um golpe de espada. Ele sentiu muita dor pelo corte da orelha direita. Eu não sei se caiu no chão, se ficou pendurada. E preste atenção, neste lugar, o sangue de duas pessoas foi derramado. O de Jesus, quando soou gotas de sangue, e agora o de Malco, que queria ser sacerdote. E ele ficou desesperado. Ele não sabia se gritava por causa da dor, o sangue jorrando, ou se ele estava desesperado, porque agora ele não poderia nunca mais sonhar em ser sacerdote. E eu vou provar isso para você aqui na palavra, no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 21. Diz assim, ó. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer. Porém, até o véu não entrará. Ele não teria mais acesso aos lugares sagrados. Nem se chegará ao altar. Ele não poderia subir no altar. Olha isso. Por quanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Então veja. Malco está desesperado. Agora eu tenho uma deformidade. Minha vida acabou. Meus projetos foram destruídos. Eu nunca mais poderei ser consagrado a sacerdote. Eu não vou mais poder sequer oferecer o pão em oração para distribuir para o povo. Eu não vou mais poder subir no altar para apresentar sacrifícios a Deus. Deus me rejeitou. Deus me rejeitou. Deus permitiu que isso acontecesse comigo, porque Deus não quer que eu seja sacerdote. Ele ficou desesperado. Mas Malco, Malco não sabia, não imaginava que o restaurador de sonhos, o restituidor de projetos estava aqui no Getsemane. E eu quero dizer para você que o restituidor de sonhos, de projetos, está aqui neste jardim, agora, agora. Porque ele disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Seu projeto está caído no chão, feito a orelha de Malco? O seu projeto está pendurado por um fio, feito a orelha de Malco? Você acha que a tua vida está acabada? Que não há mais esperança para você? Eu quero te garantir que o restituidor de sonhos está aqui neste jardim, no Getsemane. Ele vai restituir a sua vida. Olha só, preste atenção. Como é que era a aparência de Jesus aqui naquela madrugada, naquela noite que ele foi preso? Ele estava banhado de sangue no rosto, nas roupas, e até na mão. Veja como tudo acontece dentro da palavra. No livro de Levítico, capítulo 8, versículo 23 e 24. Olha o que está escrito. E o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão. Diga, orelha direita. Orelha direita. E sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão que queriam ser sacerdotes. E Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles. Diga, a ponta da orelha direita deles. O que Levítico 8, 23 e 24 está explicando? Que quando ia se fazer a consagração de um sacerdote, tinha que se pegar o sangue de um carneiro, de um cordeiro, pegar aquele sangue e o sacerdote, o sumo sacerdote, o mais elevado, o mais alto, ele tinha que colocar o dedo dele naquele sangue e passar na orelha de quem ia ser consagrado a sacerdote. O sangue do cordeiro é que consagrava futuros sacerdotes. Para quê? Porque o sangue na orelha? Para ele poder ouvir a palavra de Deus. Para ele poder ouvir o povo. Então, era na orelha direita. E qual a orelha que foi cortada de malco? A direita. Mas a solução já estava na palavra. Você está pegando a coisa aí? Quem é Jesus? O cordeiro. Ele é o cordeiro. Como é que a mão dele está? Porque ele passou no rosto, né? A mão dele está cheia de sangue. Ele transpirou sangue. Aí ele pega a orelha pendurada ou caída. Não sabemos o detalhe. Aquela orelha que já era uma deformidade para malco. Hein? Ele chega... Deixa eu ver tua orelha, meu filho. A orelha direita. Estava pendurada. Pendurada. Ou caída. Se estivesse caída no chão, seria legal, né? Jesus fala tua orelha está aqui, ó. Hã? Se estivesse caída no chão. Está aqui tua orelha. Ou se ela não estivesse caída no chão, se ela estivesse pendurada aqui, o sangue jorrando. Aí Jesus, com a mão cheia de sangue, o sangue do cordeiro, o sangue que era usado para consagrar sacerdotes. Esse malco, na verdade, que achava que a vida dele estava acabada, era um bem-aventurado, minha gente. O camarada ia ser consagrado a sacerdote pelo próprio Deus. Você está entendendo a coisa, o que aconteceu aqui? Aí Jesus pega, com a mão cheia de sangue, e ele põe assim, ó, o sangue do cordeiro na orelha direita daquele homem que queria muito ser sacerdote. e Jesus cola a orelha dele. Ficou melhor do que a outra, olha meu filho. Hã? Depois que eu fiz essa plástica em você, Malco, essa orelha está até mais bonita do que a outra, rapaz. Hein? E aí, Malco, Malco, naquele momento, ele estremece, porque o seu sonho que parecia destruído, que parecia perdido, foi restituído na hora. E eu garanto pra você, o restituidor de sonhos, de projetos, o restituidor de vidas, ele está aqui nesse jardim. Você está sentindo a presença dele aqui? Aleluia. Hoje ele vai restituir todos os seus sonhos. nós vamos orar pela tua vida, mas eu quero, neste momento, quero olhar pras pessoas que estão assistindo a esta mensagem, seja no YouTube, no Facebook, ou na televisão, ou no computador, não sei onde você está assistindo, ou se alguém te deu um DVD e falou, assiste isso aqui, essa palavra é pra você. É pra todos nós. Você quer entregar não apenas a sua orelha, mas o seu corpo e o seu coração ao Senhor Jesus? Se você quiser fazer isso agora, você estará fazendo no lugar mais sagrado, o primeiro lugar onde Jesus começou a derramar o seu sangue, onde Jesus operou este milagre extraordinário, onde ele restituiu vidas, sonhos que estavam destruídos. quer ter sua vida restituída, quer ter felicidade novamente, quer sonhar e ver os teus sonhos realizados, entrega a tua vida pra Jesus agora. Como é que eu faço, pastor João Ribe, pra entregar minha vida pra Jesus? É simples. É só você abrir a boca, confessar a Jesus e crer no seu coração, recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador e o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro e a partir de hoje você vai ser propriedade do Senhor Jesus. Eu não faço esse apelo aqui, sabe por quê? Porque todas essas pessoas são salvas, todas essas pessoas aqui dessa caravana, todos aqui são salvos, por isso que eu não faço apelo aqui nesse grupo. Se Jesus tocar a trombeta agora, mandar os anjos iniciar o arrebatamento, aqui não fica um. E você, gostaria de subir também? aí onde você está? Quer entregar a vida para Jesus? Então faça isso agora. Faça isso agora. Você que está ouvindo esta mensagem através do rádio, quero entregar a vida para Jesus, esse apelo é feito para você diretamente do Getsemane. Quer entregar a vida para Jesus? Diga, eu quero. Diga, eu quero. Então faça o seguinte, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está à distância, não sei onde você está, onde você se encontra, onde Deus te encontrou, Deus te achou. Coloque a mão direita sobre o teu coração e esteja você em casa, no trabalho, em trânsito e ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra e eu entrego a meu coração. todo o meu ser, corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Eu peço o perdão dos meus pecados e peço ao Senhor que faça do meu coração o lugar mais íntimo da tua morada. e eu quero que o Senhor faça do meu coração o teu Getsemane. Porque eu te recebo como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Pastor Nilton Rocha, faz esta oração agora, nosso superintendente geral, pelas pessoas que estão à distância, acompanhando esta mensagem diretamente do Getsemane, em frente à cidade velha de Jerusalém, este lugar onde Jesus sempre vinha. Ele está aqui novamente. Peça para Jesus em toda parte abençoar estas pessoas. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, que palavra rema, que palavra revelada. assim como todos aqui, neste lugar sagrado, foram tocados pelo teu Santo Espírito. Milhares e milhares de pessoas no Brasil e em Portugal e em toda parte onde esta palavra está chegando também foram alcançadas, tocadas, transformadas. Verdade é que esta pessoa agora está com lágrimas nos olhos, pois ela confessou no seu íntimo, na sua alma, no seu espírito e também com os seus lábios que o Senhor Jesus, que aqui neste lugar que derramou pela primeira vez o seu sangue, é para ela o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque estes pecadores se arrependeram recebendo o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, para toda a eternidade. Então agora, meu Deus, abençoe a cada pessoa que confessou e recebeu ao Filho de Deus, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muito obrigado, muito obrigado por este dia e por esta palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Oh Glória, vamos aplaudir. É, com luva sair meio fraquinho, né? Vamos tirar a luva. Vamos tirar essa luva aí. Vamos aplaudir sem luva. Vamos aplaudir mais. Diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Eu também quero aplaudir, segura aqui pra mim. Oh Glória. Glória ao teu nome, Jesus, obrigado. 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 Giorgia. Giorgia. Tchau.